Eu tô na ginástica desde 97, então eu tô 23. É, 23, né? Há quantos anos eu pratico ginástica? Você diz nível competitivo ou quando eu comecei? Desde que você comecei. Minha Nossa Senhora, tá? Vamos lá. Jade Fernandes Barbosa, eu tenho 23 anos de ginástica. Arthur Nabarrete Zanetti, pratico ginástica já há 23 anos. Meu nome é Camila Lopes Gomes, faço parte da Seleção Brasileira desde 2012. Comecei na ginástica em 2003, 17 anos já. Eu me chamo Maria Dardara Kaki, eu tenho 17 anos. Eu faço ginástica rítmica há 10 anos. Caio Campos Souza, eu faço ginástica já tem 24 anos. Eu sou a Rebeca Andrade, eu faço ginástica há 15 anos. Eu me chamo Nicole Pírcio, eu tenho 18 anos e fazem 8 anos que eu tô na ginástica. Meu nome é Flávia Lopes Araiza, eu faço ginástica há 11 anos. Francisco Carlos Barreto Jr., conhecido como Chico Barreto. Tudo que eu sou hoje eu conquistei através da ginástica. Tanto como amigos e conexões de viagens e condições para ajudar a minha família, então eu sou muito grata à ginástica. Tudo que eu tenho, o que eu consegui comprar foi com os ganhos da ginástica. Além de se transformar como pessoa. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, o meu caráter, minha disciplina também é muito por causa da ginástica. Meu nome é Bárbara Galvão. A ginástica me ensinou muito. E desde sempre eu fui crescendo muito como pessoa, não só como atleta, mas como pessoa. Eu fui totalmente moldada pelo esporte. Eu não sei nem assim te falar o que seria já de ser ginástica. A ginástica é tudo. Tudo. É tudo pra mim. É tudo. Já me fizeram diversas vezes a perguntar, o que você faria se não fosse ginasta? Eu não tenho essa resposta. Eu conheci o mundo por conta da ginástica, eu conheci pessoas por conta da ginástica. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Tudo que eu já vivi por causa da ginástica é mágica. A sensação de liberdade, de estar voando. A gente salta quase 10 metros de altura, você está lá no ar voando e fazendo o que você ama. Eu sou Débora Medrado, eu tenho 18 anos. Eu escolhi seguir esse caminho e eu sou apaixonada por esse caminho, por esse esporte. Eu sou Lohane dos Santos Oliveira, eu pratico ginástica há 11 anos. Eu amo ginástica. É meu ar. Então eu faço ginástica pra conseguir viver mesmo. Ginástica artística é um esporte que você tem que fazer por amor mesmo. Será que todo mundo tem essa oportunidade de hoje fazer o que ama, de ser feliz fazendo o que ama? Meu nome é Natália Gaudio e eu tenho 21 anos de ginástica rítmica. Arthur Nourinho Iacama Mariano é o que me motiva todo dia de manhã, eu acordo, eu consumo ginástica. Bom, a ginástica artística na minha vida é a minha vida. Eu acho que é a minha vida. Não tem, não tem palavras pra explicar. Não tem outra como descrever isso. A ginástica virou, assim, minha profissão, o meu esporte. É uma paixão, é um vício. Amor. É a minha paixão. A ginástica é vida, é saúde, é alegria, é esperança, é confiança, é superação. Ai, eu tenho muita coisa pra falar. E aí, eu tenho muita coisa pra falar.